Fala pessoal, aqui é o Barbosa e antes de liberar essa aula fantástica agora aqui no YouTube eu quero te dar um recado rapidinho que dia 27 do 9, agora o próximo domingo estará acontecendo um treinamento 100% online e ao vivo, um workshop que eu, Barbosa, estarei passando várias técnicas de degradê, penteado, finalização muita coisa boa, tesoura, muita coisa boa pra te ajudar e o melhor de tudo eu vou te dar 50 reais pra você participar, ou seja, eu vou te dar 50 reais de desconto o valor desse investimento é 100 reais, mas vai sair por 50 reais pra você que já me acompanha aqui no YouTube, é uma forma de te ajudar a você ter um certificado meu a você ter acesso a um conteúdo exclusivo e melhorar no seu dia a dia na barbearia então eu te vejo lá do outro lado, pra maiores informações tem um link aqui abaixo o WhatsApp da minha equipe, pra você poder tirar as dúvidas e fazer a sua inscrição pelo WhatsApp, tá bom? Tamo junto, assiste essa aula top aí que eu preparei pra você e eu te vejo lá no treinamento também, dia 27 do 9, domingão um workshop ao vivo comigo, valeu! então aqui a nossa base já tá feita, zero, um baixo e um baixo quem já me acompanha aqui já conhece essa base você que ainda não conhece, no final desse vídeo vai ter sugestão de um tutorial completo onde eu mostro a base, mostro tudo pra você tá bom então? O grande segredo aqui é você trabalhar ou com uma escovinha ou com pente mas a escovinha é o ideal, pra você tá sempre esticando esse fio desde a marcação da zero, quando nós formos passar o pente meio clareando o segredo é sempre estar esticando esse fio do cabelo na região que ele tá mais curto é um pouco mais fácil né mas pra um cabelo mais cresco o grande segredo aqui é você ficar sempre com a escovinha ali, ó, limpando e esticando o fio desse cabelo olha só, clarei bem, como é na zero baixa é mais fácil coloco na zero meia e na zero alta, clarei bem com o pente meio e agora com a zero na meia e a zero na alta eu trabalho rapidamente nessa marcação da zero e o detalhe é esse, é ficar observando, ó, pra tá limpando e esticando bem esse fio do cabelo já na marcação de cima, que o cabelo é um pouco maior ó, percebe como eu consegui já esticar bem, ó, deixar ele bem esticado muitos erram por cortar com o cabelo dessa forma aqui, ó ele meio enrolado sem estar esticado então você vai sempre esticar pode usar o pente, Barbosa? pode ser com pente também eu vou pegar o pente aqui pra você ver que dá pra fazer com pente também tá bom? mas na parte de baixo é até melhor a escovinha que a escovinha vai conseguir limpar melhor sem estar ganhando muito ali o couro cabeludo com pente, deixa pra parte maior do cabelo ó, você pode estar esticando esse aqui ainda não é tão crespo ali de cachear muito mas os que são mais, você vai ter que esticar ainda mais muitas vezes você tem que passar a máquina e esticar passar a máquina e esticar porque o que acontece? eu tô passando o pente 1,5 aqui, ó olha como ele já bagunça aqui em cima ó, eu passo o pente 1,5, ó olha o que acontece com ele, ó o cabelo ele volta a enrolar pra cima, tá vendo? ele volta a fazer aquela ondulação então eu tenho que esticar pra poder trabalhar bem nele e evitar isso tá? então o segredo vai ser sempre esse estica o cabelo e passa muitas vezes, dependendo da dificuldade do cabelo, vai ser assim, ó você vai esticar e passar a máquina logo após pente 1,5 na alta, vai clareando pente 1,5 na regulagem baixa eu vou terminando de clarear e olha só não tirou a marcação, porque a marcação era a marcação da linha da 1 baixa mas já clareou então eu voltando com o pente 1 na regulagem alta e na regulagem meia eu consigo trabalhar nessa marcação e eliminar ela de uma vez por todas olha só, só com a 1 na meia, já eliminou a 1 na regulagem alta agora eu venho conectando e aí chegamos no fim aqui desse corte agora eu posso trabalhar na tesoura na região do topo aqui mas bem simples o segredo é estar esticando bem aqui, ó, eu vou trabalhar na tesoura pra gente finalizar essa parte dessa onda então aqui, ó pra que fique mais fácil eu pinti o todo pra baixo vou levantar com o pente, ó é aquela técnica que eu já ensinei aqui no canal sobre o movimento do pente corrido tá bom? até teve essa semana aqui no canal onde o pente fica localizado que é no final do pente a tesoura, no caso, né fica localizada no final do pente que aí você pega o final do cabelo e consegue alinhar ele bem reduzindo o volume dando um alinhamento perfeito aqui na hora do corte dessa forma aqui que eu tô fazendo dá pra deixar a aresta um pouco mais cheia isso dá um efeito melhor no degradê tá? tô fazendo só essa lateral aqui pra ser uma aula mais didática olha que fera fez isso é só finalizar agora o corte fazendo essa parte aqui do acabamento do corte tá bom? só antes aqui de virmos no acabamento, né dá pra passar a tesoura dentada também, ó que ela dá uma desestruturada nas pontas do fio do cabelo gerando uma conexão ainda melhor principalmente no cabelo crespo, né o cabelo que tende a ter leve ondulações olha só sempre com a tesoura no final do pente, tá bom? e o pente ele corre, ele vai embora não fica parado no mesmo lugar pra não fazer buraco vamos fazer agora o acabamento agora realmente desse corte eu limpando aqui suavemente com a máquina de acabamento não costuma entrar muito, tá? sempre respeitando aqui o mais natural do cabelo a única diferença é sempre essa curva aqui como que o cliente quer se ele quer mais quadrado mais natural ou se ele quer mais fino mas ó isso aqui é só uma base só pra que vocês possam tá vendo aqui o resultado desse degradê um vídeo completo de acabamento nós temos mais de seis vídeos aqui de acabamento do corte que é o famoso pezinho né varia de região pra região o nome que é falado nós chamamos de acabamento porque é a parte final de dar aquele acabamento aquele alinhamento né e aquele capricho na hora do corte com a máquina de acabamento auxilia muito a você fazer uma curva mais perfeita e depois só vim com a navalha dando aquela acertada beleza? espero que você tenha gostado dessa aula resumindo aqui o grande segredo é você esticar bem com pente e com a escovinha também pra esse fio estar sempre esticado pra você conseguir executar um bom corte aí com a sua máquina ali desenvolvendo a técnica e conseguir trabalhar rápido na marcação você viu que foi bem ágil bem rápido você trabalha na marcação é isso se você quer mais conteúdo tem aqui no nosso canal mais vídeos tem nosso curso online também na descrição abaixo tem o canal no Telegram tem o Instagram segue lá tamo junto até a próxima aula até mais valeu